Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para o canal uma pastilha sanitária em gel com a pena, minhas lindas, eu vou usar apenas dois ingredientes para a gente estar fazendo aí essas nossas pastilhas gente, por que nossas pastilhas? Porque vai dar bastante pastilha aí, a economia é muito, muito grande então eu já estou aqui, adiantando aqui, ralando meu sabão eu estou ralando aqui o nosso sabão da IP, certo? tem que ser griserinato, tá minhas lindas? se você tiver sabonete em casa, fica muito legal se você fizer com sabonete também, tá bom? se você for fazer com sabonete, você vai estar usando dois sabonetes, tá bom? eu vou estar usando aqui, ó, o nosso sabão eu também gosto de trabalhar com sabão, minhas lindas mas vocês fiquem à vontade, podem usar o sabão ou o sabonete e tem que ser o griserinato, tá? e é isso aí, eu vou ralar aqui e já volto com vocês bem rapidinho nosso sabãozinho aqui, minhas lindas, todo raladinho então olha que lindo que ficou, vocês estão vendo? olha que lindo perfeito, não? agora o que eu vou fazer? eu vou pegar toda essa mistura e vou colocar aqui, ó, todo o nosso sabão, né? olha só desculpa aí, minhas lindas, eu uso barulho já começou hoje, sabadão, né? não tem jeito pra falar a verdade aqui, é barulho de segunda a segunda não tem jeito não tem pra onde correr olha só tá bem raladinho e agora eu vou estar acrescentando mais um produto poderoso aí, que faz toda a diferença e seu banheiro vai ficar perfumadíssimo olha só o que eu vou usar eu vou estar usando esse produto aqui tá? o Ajax ele é de limão, gente maravilhoso 500ml eu vou estar usando 500ml, tá? aqui pra gente estar desmanchando o nosso sabão então eu vou agora eu vou estar colocando, né? todo o nosso produto aqui se vocês quiserem vocês também podem estar usando outra marca, tá? vocês podem se vocês quiserem vocês também podem estar usando outro produto tá bom? não precisa ser só esse aqui não, tá? pode ser um outro também aí fica a critério de vocês, tá? gente o cheirinho é maravilhoso meu Deus que cheiro gostoso pensa no perfume, gente cheiroso demais mesmo agora aqui eu vou levar pro fogo pra dissolver por completo aqui olha a cor que linda tá vendo, minhas lindas? então agora a gente vai pro fogo, tá? pra gente estar dissolvendo aqui o nosso sabão tá bom? vamos lá? olha só, meus amores essa riqueza aqui, ó vai dissolver bem rapidinho vale a pena vocês fazerem, tá? minhas lindas tanto pro uso de vocês como pra vendas vai ser um dinheirinho extra aí que vocês vão tá ganhando aí minhas lindas porque essa pastilha sanitária em gel ela é muito econômica porque você vai gastar muito pouco você vai gastar aí menos de 10 reais pra você estar fazendo ela, tá? então vale a pena demais você estar fazendo ela é muito 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 boa muito cheirosa minhas lindas vocês vão ver como que vai ficar perfumado o banheiro de vocês tá? bem prática rapidinho vocês vão ver aqui bem rapidinho mesmo de fazer certo? então vale a pena demais economia é com a Lucinha Rocha certo? se vocês procuram economia minhas lindas é só vocês virem aí no canal da Lucinha que vocês vão encontrar só economia porque só tem coisa boa econômica pra vocês tá bom? então se você já tá gostando do vídeo meus amores já vão compartilhando aí com os amigos com os familiares porque eu agradeço imensamente certo? olha meus amores já dissolveu olha que pastilha cremosa gente que linda que ficou vocês estão vendo? perfeita e o perfume? minhas lindas o perfume tá demais o cheiro meu Deus olha pensa no cheiro gostoso e você pode ter certeza que o seu banheiro vai ficar o dia inteiro perfumado então continue no vídeo aí pra vocês pegar direitinho aqui toda a dica que eu tô passando aqui tá minhas lindas? agora meus amores agora meus amores eu vou desligar meu fogo e eu vou ficar mexendo aqui né até ela dissolver mais um pouquinho que ainda tem uns gruminhos ainda vocês estão vendo? então vamos mexer aqui né até ela dissolver por completo esses gruminhos né então vocês já vão deixar no comentário aí de onde vocês estão nos assistindo tá meus amores e eu vou tá aí respondendo cada um de vocês tá bom? olha que coisa mais linda olha só vocês estão vendo que lindo gente olha que pastilha em gel poderosa gente olha que coisa linda olha vocês estão vendo que coisa mais linda então agora meus amores eu vou tá colocando ela ali no recipiente vocês me acompanham aí pra vocês verem como que eu faço tá bom? então meus amores é muito importante vocês colocar sua pastilha em gel nenhuma forma olha só eu tô colocando uma forma de bolo aí eu fiz o que? eu tô colocando aqui é um papel manteiga deu uma furadinha aqui ó vou ter que arrumar porque não pode vazar olha só eu peguei esse papel manteiga se você não tiver o papel manteiga vocês podem tá colocando é saquinho tá? sabe aquele saquinho que você guarda alimentos? ele dá certo também só que o saquinho de alimento vocês vão fazer o que? vocês vão precisar molhar a sua forma tá? e pra colocar ele né pra ele poder ficar bem esticadinho no meu caso aqui como é o papel manteiga não tem necessidade tá bom? olha só como ele fica bem firme porque não pode ficar juntando nada aqui tá minha linda? ó ele tá tem que tá bem bem esticadinho então aqui agora eu vou tá colocando o nosso produto aqui né vamos lá pô? mais uma vez olha vou mostrar pra vocês olha que coisa mais linda olha meus amores olha vale a pena vale a pena demais você está fazendo tá meus amores faça aí eu vou ficar feliz demais se vocês fizerem essa pasta sanitária em gel aí pro seu banheiro olha que coisa mais linda vocês tão vendo? ficou bem firme olha que linda e o perfume é demais gente não me cansa de falar pra vocês olha que linda que ficou ficou perfeita tá vendo que linda? então agora vou colocar aqui ó olha que linda meus amores vocês tão vendo? perfeita gente olha que coisa mais bonita e como que a Lucinha fica? feliz demais com essas lindezas ficou perfeito gente olha linda 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 mesmo vocês vão se surpreender aí agora eu vou pegar ali minha espátula porque a gente não pode desperdiçar nada meus amores eu vou dar uma limpada boa aqui já está firme tá vendo minhas lindas? rapidinho ela fica durinha muito muito firme mesmo vocês tão vendo meus amores? ficou perfeito não ficou? olha só que lindo então eu vou deixar ela aqui minhas lindas por duas horas tá? daqui a duas horas eu vou voltar pra gente tá cortando aí as nossas pastilhas e tá fazendo nosso nosso teste tá? então vocês continuem no vídeo não saia correndo fique aí pra você ver o final gente do vídeo que é muito importante tá bom? então continue aí daqui a pouco eu tô voltando com vocês pra gente tá dando continuidade aí tá bom? então é isso aí olha que coisa linda que ela ficou olha essa cor ficou perfeita não? que vocês gostaram olha que linda vocês gostou minhas lindas? se você gostou já vão deixando o like aí né? olha que coisa mais linda então agora eu vou tirar ela aqui da forma olha olha que coisa mais fofa olha tá bem firme olha como que tá linda pensa no perfume o perfume tá uma loucura tá vendo? e bem firme ó durinha 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 mesmo ó coisa mais linda aí o que acontece você vai cortar ela minhas lindas assim ó um dedo tá? uma largura de um dedo certo? olha só você vai cortar olha vocês tão vendo que coisa mais fofa lindo não? ó perfeita perfeita então eu vou tá cortando aqui tá? e daqui a pouco eu volto com vocês com ela cortadinha pra vocês tá vendo aí tá bom? então olha só ó como é que fica linda tá vendo? nossa olha bem firme ó firme firme mesmo tá uma loucura isso aqui tá? vocês podem fazer gente pra venda eu falo pra vocês mais uma vez olha que coisa linda vale a pena demais vocês fazerem aí ó olha que linda olha que linda meus amores vocês tão vendo? tudo firme tudo firme uma maravilha mesmo olha tá vendo? vocês podem estar fazendo desse tamanhinho pro uso de vocês pra vendas também minhas linhas não precisa fazer pra vendas também não precisa fazer é muito grande não tá? e rende que é uma beleza gente vocês vão ver aqui quantos tabletinho vai dar aqui do nosso da nossa pastilha em gel pra vocês tá perfumando aí o banheiro de vocês tá bom? essa daqui eu vou tirar aqui ó esse excesso aqui certo? pra ficar bonitinho o acabamento pra mostrar pra vocês como que eu faço fica perfeito olha só esses aqui ó você pode botar pro fogo pra derreter novamente olha esses pedacinhos a gente não aqui aqui a gente não desperdiça nada tá? esses pedacinhos a gente vai pro fogo de novo derrete e faz mais sabão tá? olha só que lindo olha vendo? perfeito não? a lucinha tá muito grosso você vê aqui ó ó que lindo ó tá vendo? perfeito eu gosto nesse tamanho aqui pra usar aí eu deixei uns mais grossinhos pra vocês terem uma noção aí né olha assim também ó perfeito pra você você pode tá você vai tirar a medida pra ficar certinho você vai fazer assim com o seu dedo ó você faz assim com o seu dedo e corta ele todinho vai ficar tudo em tamanho só pra vendas tá minhas lindas? no meu caso aqui que é pro meu uso então eu fiz assim tá? eu não tirei medida não mas você faça isso aí tá? largura de um dedo e pra vendas tá bom meu amor? e é isso minhas lindas olha a loucura disso quantas machilhas vocês acham que deu aqui que a gente temos aqui minhas lindas eu vou contar e já volto com vocês aí tá bom? e esse pedacinho aqui eu vou colocar pra derreter novamente olha só que a gente não desperdiça nada vou levar pro fogo pra gente tá derretendo minhas lindas olha e vamos fazer aqui mais pastilha não? olha aqui vou levar ali pro fogo pra derreter voltando aqui meus amores olha só eu já enrolei algumas aqui o que você vai fazer você vai pegar seu papel manteiga tá? vai pegar aqui a nossa pastilha e vai colocar aqui na folhinha vocês estão vendo? e você vai fazer isso aqui olha só porque meus amores você vai vender você vai ter que pôr no papelzinho certo? olha só você faz isso aqui corta bonitinho certo? ou você só aperta assim ou você faz esse processo aqui, tá? eu gosto de deixar assim ó você faz assim ela já gruda tá vendo? ela não abre, tá? então ó você faz esse processo aí pega novamente seu papelzinho sem segredo olha coloca aqui e dá uma enroladinha assim, ó tá? porque pra vendas mais uma vez você tem que enrolar, né? e no papel esse papelzinho aqui ele é é o certo pra você colocar suas pastilhas, tá? olha só fica perfeito, ó faz assim, ó tá vendo? linda, linda mesmo olha tá vendo como fica linda? ó fica perfeito não, minhas lindas? olha gostaram? se gostou você deixa um like aí tá bom? pega outra folhinha e você vai repetir o mesmo processo, tá? então eu vou dar uma adiantada né? pra esse vídeo não ficar tão longo e volto com vocês bem rapidinho pra gente ir lá no nosso banheiro pra vocês verem como que eu faço gente pra colocar a nossa pastilha aí sanitária, né? vocês vão ver vocês vão ficar apaixonada enlouquecida tá? então vamos lá eu vou dar uma adiantada e já volto com vocês rapidinho olha meus amores já enrolei todos olha que lindo que ficou vocês estão vendo eu consegui aqui 58 pastilha eu consegui aqui minhas lindas 58 pastilha aqui em gel certo? olha só bastante mesmo 58 olha a quantidade disso, gente muita coisa aí para o banheiro para o banheiro de vocês vocês estão vendo que coisa mais linda olha vocês estão vendo olha que linda então a economia aqui foi de 58 e 58 pastilha com apenas dois produtos certo? e pensa no perfume pensa no cheiro que tá isso aqui ficou lindas super indico vocês fazer assim pra vendas olha vocês colocam tá? enrola direitinho no papelzinho manteiga que vão ficar tudo esses luxos olha que linda tá vendo? pra vendas fica bem lindo bem embaladinho e as amigos amigos vão tudo gostar aí tá bom? então faça aí minhas lindas eu espero que vocês deixem um like que vocês compartilhem esse vídeo com os amigos com os familiares tá bom? e outra coisa importante quem não é inscrito tá chegando se inscreva no canal certo? então agora me acompanha no meu banheiro gente porque eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra eu tá colocando aqui a nossa pastilha em gel vamos lá? olha meus amores agora aqui fica a minha pastilha aqui ó eu vou tá colocando ela aqui na minha privada né gente vocês vão ver aí pensa no perfume que tá isso aqui um cheiro demais gente o cheiro tá tá terrível olha só minhas lindas vocês tem essa redinha em casa? eu comprei um produto usei né acabou aí agora eu não jogo fora tá? eu deixo a redinha aqui o que eu vou fazer agora minhas lindas eu vou tá pegando aqui ó nossa pastilha cremosa aqui em gel gente e vou tá colocando ela aqui dentro dessa redinha é muito importante vocês não jogar tá minhas lindas? se você joga a redinha fora a partir de hoje não jogue mais tá bom? você vai pegar ó e vai colocar ela aqui dentro olha que linda que fica vocês podem tá colocando ela ou deitadinha assim ó pode pôr de qualquer jeito ó certo? ó mãe pra quem não tem essa redinha como que faz? pra quem não tem a redinha o que vai acontecer meus amores o próximo vídeo aí eu vou tá trazendo pro canal né mais uma pastilha aí que é aquela que cola é uma que cola gente ela cola direto no vaso tá? então eu vou trazer ela pra vocês aí olha que coisa mais linda olha que coisa linda meus amores então agora meus amores eu vou dar a descarga certo? e é isso aí meus amores esse foi o vídeo de hoje né espero que vocês tenham gostado uma coisa importante meus amores pra quem não tem a redinha tá? o próximo vídeo eu vou tá trazendo pro canal uma pastilha que cola tá? que ela vai colar aí no seu vaso aí e vai ficar ó só os luxos tá bom? e é isso aí gostou do vídeo ó deixe um like se inscreva no canal quem não é inscrito que eu agradeço imensamente vamos compartilhar esse vídeo com os amigos com os familiares tá bom? e é isso aí fiquem todos com o papai do céu e até o próximo vídeo se Deus quiser